E aí, de boa! Hoje eu vou te ensinar o passo a passo pra você fazer esse degradê aqui, ó, pra um mullet, pra você aprender a fazer o degradê nesse formato aqui, nos mínimos detalhes, passando tudo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adry Barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Barbeiro Premium, cara. Tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você, sem enrolação. Bora pra aula! Ah, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada, hein? Então vamos pro passo a passo do degradê aqui agora. Como sempre, né, eu vou começar com o Clipper Overcomb, definindo a simetria. Tem aulas bem específicas de Clipper Overcomb aqui no canal, depois dá uma analisada, porque vale muito a pena você aprender os fundamentos do Clipper Overcomb mesmo. Eu vou começar cavando, depois eu vou sair no formato que eu quero. Começo pela parte plana aqui em cima da orelha, depois venho pra frente, definindo o formato que eu quero. E aqui na parte de trás que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, pra não entrar demais aqui e tirar mais do que a gente quer pro mullet. A gente já tem uma noção até onde que ele tá maior, então eu vou querer mais ou menos até aqui, ó, um dedo atrás da orelha, até onde eu vou querer tirar. Então, vamos lá. Tô utilizando a gama Boosted, zero fechado, e vou começar, ó. A gente já viu o resultado, né, tudo que o Clipper Overcomb tira. Pra frente agora, vou dar uma inclinação no pente, pra tirar um pouco menos aqui. Já vou dar pra ver essa parte mais clara que o Clipper Overcomb deixa. E agora eu continuo a simetria, ó. Tá vendo? Eu vou usar da forma que for necessário o pente pra chegar no formato que eu quero aqui. O pente vai ficar vertical, já pra eu começar a fazer uma graduação ali com aquela lateral, ó. Agora, aqui eu volto, vou fazendo um polimento. Posso utilizar de todas as formas possíveis. Se você não quer utilizar o Clipper Overcomb, não gosta, por qualquer motivo, você pode vir com pente 3 aqui, por exemplo, ou com pente 2, né. Pode fazer da sua forma habitual aí. Pra fazer essa limpeza, né, e criar essa simetria. O Clipper Overcomb é muito prático mesmo, então por isso que eu sempre prefiro fazer dessa forma. Acredito que eu vou fazendo um risco desse lado aqui. Mas antes disso, eu vou passar o pente 1,5 alto, aberto, que é equivalente a 2. Só pra limpar um pouco melhor. Deixar mais uniforme. Eu já gosto de fazer o risco depois do Clipper Overcomb. Mas aqui, então, eu vou passar esse 1,5 alto, que é equivalente a 2, pra deixar mais uniforme mesmo. Aí, do outro lado, eu faço o degradê normal. Completo, né, sem risco. Porque aqui, como a gente vai fazer um risco, acaba que fica diferente, né, muda um pouquinho o processo. Que a gente vai fazer o degradê meio que usando o risco. Lembrando que se você ainda não viu, né, o processo do corte mesmo, da criação do mullet, a aula já tá aqui no canal. Eu vou com a mão bem leve, ó, deixando ela deslizar mesmo aqui. 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 Ainda não tem nada em mente, assim, do risco. Mas, como o cabelo tem essa facilidade aqui de vir pra frente, minha ideia é seguir aqui o que a franja já tá desenhada. O limite da franja aqui. Eu continuar com esse risco pra trás. Eu vou fazer curvo, mas em vez dele sair aqui embaixo, ó. Vou fazer ele morrendo mais ou menos aqui. Então eu vou começar aqui. Agora eu tô utilizando a gama Ciborgue. E vou ligar os dois pontos agora. Eu vou começar a largar um pouquinho aqui. Tire esse risco aqui um pouco mais largo, ó. E aí Eu sempre gosto de fazer o risco bem definido. Pra dar mais contraste mesmo. Então, por enquanto é isso. Depois só vou alargar um pouco aqui com a lâmina. Agora é só melhorar a parte de cima do risco. Porque esse cabelo acaba caindo aqui e sobrando um pouquinho. Embaixo do risco, eu já vou passar um pente meio alto, que é equivalente ao pente 1. Eu até poderia passar o pente 1, mas eu já vou com o pente meio alto, ó. Aberto. Que é equivalente a 1. Que é a medida que eu quero, né? Mais escuro aqui embaixo do risco. Lembrando que o que corta é a lâmina interna, é a lâmina de corte, não a ponta do pente. Então, não tenha medo de subir um pente até chegar, né? No ponto que você quer, até cortar mesmo. Então, deixei uma parte mais escura. Agora, 75. Eu vou muito próximo. A alavanca na intermediária, eu vou muito próximo. De onde eu fui, com ela alta. Mas não deixe ela encostar lá na linha que eu já criei, né? Lá na linha mesmo, no risco. Vai um pouquinho pra baixo. E agora, pente meio fechado. Um pouquinho pra baixo também. Antes de tirar o pente e ir pro zero, eu vou voltar a intermediária, o 75, só pra melhorar a transição agora do meio pro 1. É isso. Agora, eu já vou com a trimmer, eu já vou com o zero aqui, limpando. E definindo o zero mesmo. Já sei até onde foi o pente meio. Agora, eu vou próximo disso. Aqui, eu já vou desenhar a linha que eu quero aqui pro acabamento. Só definir aqui. E agora, eu continuo. Mantendo mais ou menos a simetria do arco, né? Que eu comecei. O zero dessa máquina é muito bom. E dessa forma, eu já posso vir com a shaver. Aqui, ainda vou limitar um pouquinho o desenho do acabamento. Ele praticamente nem vai existir, a linha do acabamento. Mas, eu vou limitar ela ali. Como sempre, eu passo o talcão antes de passar a shaver, pra não irritar. Agora, eu vou com alguns toques pra baixo da linha que eu acabei de criar do zero da máquina de acabamento. Preparando pra shaver. E depois, eu já volto pra ela normal. Porém, com a mão muito leve. Pra não ter perigo de marcar. Com a mão muito leve mesmo. Dando alguns toques pra baixo. Mesma coisa aqui. E agora, eu vou no zero. Primeiro. Alto. Que é equivalente a meio. Que eu já usei, né? O meio. Então, vai ser só pra fazer uma transição melhor. Lembrando sempre da simetria. Agora, vinte e cinco. Então, zero na intermediária. E agora, vinte e cinco. Agora, zero normal. Zero fechado. Só o cantinho que eu tô usando, ó. Agora, é só detalhe mesmo. Eu vou com o zero alto agora. Só de canto aqui. Só pra criar uns pontos mais claros. Com ela na diagonal, assim. Com a lâmina de lado. Vai buscar mais ou menos uns setenta e cinco. Quase um. Então, eu posso ir lá em cima, assim. Sem medo. Só pra criar alguns pontos de luz mesmo. Basicamente, um point cutting. É isso. E agora, eu vou na lâmina, passei um talco antes. Eu vou definir agora o risco aqui. E agora, eu vou definir agora o risco aqui. Vou sempre esticando bem a pele na hora de passar a lâmina. A ideia é só que fica um pouco mais largo aqui e depois afina de novo. Então, aqui eu vou puxar mais um pouquinho. É isso. Aqui não tem necessidade nenhuma de tesouro de desbaixo. Porque, né? A ideia é o contraste mesmo dessa aresta caindo aqui. Contraste com o degradê. Se for usar a tesoura, até posso usar nessa parte aqui. Pra suavizar a transição de lado, a transição pra lá, ó. Pro mullet. Então, pego aqui na horizontal mesmo. E vou quebrar um pouco só essa parte aqui. E é só isso. Só aqui mesmo. Agora, vamos pro outro lado. Desse lado, o mesmo processo, né? Só que agora vai ser o degradê normal sem o risco. Então, vamos lá. Começando com o clip overcomb. Já venho aqui pra frente. Aqui nessa parte de trás, ó. Que eu tenho que ter um pouco mais de tensão pra não tirar demais. Mas, mesmo assim, eu gosto de tirar toda... Já de começar a criar simetria com o clip overcomb. Pela facilidade mesmo que dá, ó. Já começar a clarear todo o degradê aqui. Só no clip overcomb mesmo. Depois que você começa a controlar as ferramentas, assim, fica muito fácil. Vou voltar agora. Um método diferente. Vou usar primeiro o pente um fechado. Criando a marcação. Porém, com a mão muito leve. Então, fechado. Aqui também, ó. Criando o desenho, né? Que eu quero pro mullet. Vai ser mais curvo. Agora, um aberto. Equivalente a 1,5. Então, com o próprio... Com uma medida, né? Tipo, no caso, o pente um. Eu crio a marcação. Depois eu já uso ele alto. Pra suavizar essa marcação. E depois eu vou na intermediária. Pra tirar mesmo toda a marcação. Então, vou tendo atenção a simetria, né? O formato curvo que eu quero criar. Agora, intermediária. Já não tem quase nada pra tirar com a intermediária. Mas, mesmo assim, eu volto ela ali. Isso. Agora, eu vou voltar o pente um e meio. Primeiro aberto. Que equivalente a 2. E não vai tirar quase nada. Vai ser mais pra acertar alguma coisa da aresta mesmo. Agora, intermediária. Um e 75. E fechado. Agora, eu já vou fazer a marcação do zero. Já vou definir onde que vai essa linha do zero. Vai ser diferente do outro lado mesmo. Definido. Posso limpar. Posso limpar até chegar na marcação. Que isso aqui é só a preparação pra gente poder usar a shaver mesmo. Agora, já aproveito e já faço o acabamento. Vejo onde que tá o natural dele que é mais em cima aqui. Aí já. Defino. O acabamento é muito importante. Então, eu gosto sempre de definir ele super bem mesmo. E aqui eu tô ainda respeitando super bem o natural. Que o natural dele dá um pouquinho pra cima aqui. Feito isso. Talco pra gente poder utilizar a shaver. Aqui eu vou utilizar a shaver pequena da gama. Primeiro lá no acabamento. Agora, mesmo processo, várias vezes pra baixo. E agora eu vou subindo com a mão bem leve. Vai, vai dormir. A mão bem leve mesmo. Agora eu vou fazer subindo. Eu já tenho até um. Então, agora primeiro eu vou fazer zero alto, né? Que é equivalente a meio, ó. Eu já começo. Eu continuo, nem começo. Eu continuo com a simetria, ó. Mais curva. Como eu já tava fazendo esse degradê. Agora, quase como se fosse um. Fosse fazer um taper, né? Então, zero alto. Equivalente a meio. Passo bem, ó. Várias vezes. Agora, intermediário. Zero vinte e cinco. E zero fechado. Vou só com o canto mesmo. Essa máquina tá muito precisa. Tá com um zero muito bom. Tá conversando com a máquina de acabamento. Então, você vê que o zero dela atira fácil a marcação do zero da máquina de acabamento. Mesmo o zero da máquina de acabamento sendo muito agressivo. Tendo um zero incrível. Quase igual a lâmina mesmo. Vou voltar o vinte e cinco. Um toquinho no zero fechado aqui de novo. Agora, vamos pro pente meio. Que eu já vou usar agora na intermediária. Porque eu tenho meio e tenho um. Então, eu já vou usar setenta e cinco. Direto que eu preciso, ó. Pra suavizar essa marcação. Aí, depois, se eu precisar, eu utilizo ele aberto, que é equivalente a um. E, se eu precisar, eu utilizo ele fechado, que é o meio mesmo, né. Então, aqui eu tô fazendo de uma forma bem simplificada mesmo. Pra você aprender e poder utilizar no seu dia a dia mesmo. Seja pro mullet ou independente o degradê que você for fazer aí. O importante é o que eu sempre falo. É entender os fundamentos. Entender o que você tá fazendo. A medida que você vai estar usando. Dentro do Barbeiro Premium, que é a minha formação completa. Tem tudo isso nos mínimos detalhes. As turmas abrem de tempos em tempos. Eu acredito que a próxima vai ser em janeiro. Então, se você tem interesse em aprender comigo. Fica atento. Tá vendo? Eu insisto com o mesmo pente quantas vezes for necessário. Sem ficar alterando a medida. Se eu ficar mudando demais a alavanca. Alterando a medida. É muito fácil eu me perder. Então, eu insisto até eu ver que essa mesma medida pode me ajudar ainda. Ainda tô ouvindo que tá cortando. Então, eu tô lá. Ah, já não corta mais? Aí sim, ó. Pente meio aberto. Fica equivalente a 1. Vou fazer uma melhora ali no pente 1. E depois eu volto nele fechado. E aí, já nem pega nada. Agora sim, pente meio fechado. Às vezes só com o canto, com a mão bem leve. Agora sim. E aí, já tem certeza. Um pouquinho assim para o lado, para lá. Dá para ver que está bem claro, né? Volto ele aberto e vou fechando mais uma vez. Intermediário. Agora fechado. Vou usar a tesoura de desbaixo só para tirar um pontinho aqui. Aqui a mesma coisa. Vou tirar um pouco desse degrau para ele não passar aqui para cima do degradê. Porque na transição aqui mesmo eu nem acho necessário. Vou tudo para ver como já fez todo o trabalho mesmo. Então já está bem bacana. Agora a gente vai texturizar esse cabelo para ganhar um volume. E para você ver, como eu disse, completa nessa parte da tesoura, a criação do formato, do mullet assim no geral. A aula já está aqui no canal, caso você ainda não tenha assistido. Agora você tenha assistido, a gente já aprendeu como criar o formato mesmo. Está bem bacana já. Agora, bora lavar para finalizar. E aí, o que você achou do passo a passo para fazer esse degradê aqui? Simples, fácil, direto ao ponto. Seja esse lado aí, seja esse lado com risco. Comenta aqui o que você achou dessa aula. Se você já usa esse método ou trabalha de alguma forma parecida com o que você aprendeu aqui. E se você ainda não assistiu a aula da criação do mullet, do corte, do topo do mullet no geral. A aula já vai estar aqui no canal. Vou deixar ela aqui no final para você. Espero que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Até o próximo, hein? Vou deixar a primeira aula aqui para você. Fui! Bravo! Vou te mostrar, né? Nem mostrei. Curtiu? Agora a parte de trás já está maior, né? Já tem mais cabelo aí. Eu sei que está diferente da última vez que está mais. Ah, é. Curti. A última vez já tinha ficado foda. Ah, já estava da hora.